Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal sobre Natura, reformulação Natura E vocês sabem que a Natura, né gente, assim, é o melhor e-commerce nacional Realmente ela tem uma entrega excepcional, os preços são muito legais E caso você queira ter aí um cashback, né, aquele dinheirinho de volta Você acessa o site da Natura diretamente pelo site do Cuponomia que você vai ter Você vai fazer sua compra aí normalmente, mas você vai ter aquele cashback Você vai acumular o seu dinheirinho ali na conta do Cuponomia Caso você não seja inscrito ainda, né, por favor, se cadastra aqui clicando aqui no link aqui embaixo no box de informações Que você já ganha automaticamente R$5,00 e a partir de R$20,00 você já pode ter esse dinheiro aí de volta na sua conta Vê que legal, né, então esse tipo de informação é o tipo de informação que precisa ser compartilhada aqui na internet Então fica aí de dica pra você Eu já trouxe pra vocês o vídeo lá da nova máscara de Murumuru, da reformulação, né, nova aí da máscara de Murumuru E agora eu vou falar com vocês sobre os dois, sobre o tônico de patauá da Natura Que também é um item assim que eu nunca deixo faltar aqui em casa Assim como a máscara de Murumuru Então esse tônico aqui de patauá da Natura, ele ficou muito tempo aí com a mesma fórmula, né É um produto que vende bastante na Natura, tanto que ainda está aí à venda Então é um produto que vem com 30ml, o novo também vem com 30ml E o que é que o óleo de patauá faz pelo nosso couro cabeludo Então o óleo de patauá, ele ajuda a trazer hidratação, emoliente, ajuda a promover um crescimento saudável pro cabelo Os tônicos, os cremes, os condicionadores, é Nioxin, todas as marcas Eles não vão influenciar na sua genética Se você é uma pessoa que tem pouco cabelo naturalmente, geneticamente falando Então isso não vai mudar O que é que vai mudar? Vai mudar sim a questão do fortalecimento do seu cabelo novo que está nascendo Então aquele cabelinho que está chegando, ele tem o cabelo mais firme Aquele cabelo que aguenta, né, ter aquele bubo capilar mais fortalecido Para que aquele cabelo, ele cresça bastante sem cair Porque muitas vezes o nosso cabelo, ele cresce um pouquinho e ele já cai Então ele tem uma fase de crescimento muito curta Então assim, já cai, aí já ocorre o efluvio telógeno Então os tônicos, eles vêm assim basicamente pra ajudar nisso, né A promover uma saúde para o couro cabeludo Para aquele cabelo que nascer, ele já nascer mais forte Claro que se você tem um couro cabeludo danificado por química Danificado por prancha, por secador, por escova secadora Vai ser mais difícil, né É tratamento de escabe ré Então assim, o tratamento de escabe ré é algo que é mais demorado, né Então assim, a Natura fala que em ambos os casos aqui A gente consegue ver, né, o resultado aí dentro de mais ou menos 30 dias Mas isso vai depender do que seja, né Então se é o escabe ré, a gente sabe que ele vai demorar bastante tempo Porque é o couro cabeludo que foi lesionado, né Aquelas células que produzem o cabelo que foram lesionados Então demora um pouco mais Mas assim, a minha experiência Eu uso o tônico de patauá da Natura Desde o ano eu tive aquela queda horrível causada pela progressiva, né Então eu tive esse processo de exacerbação de oleosidade no meu cabelo Eu tive muito escabe ré aí gerado pela progressiva Então foi algo que demorou Mas assim, o que é que eu percebi? Que realmente, gente, dentro desse período de 30 dias Já havia novos cabelinhos nascendo E não eram aqueles cabelinhos bem fininhos, não Então realmente, a minha experiência com esse tônico aqui Antigo da Natura Eu digo pra vocês que a experiência é muito boa É tanto que eu sempre recompro ele Esse tônico aqui, ele tá custando Eu acho que uns R$43, R$45 Vou deixar aqui o preço pra vocês Mas na data de hoje, né Ele tá custando R$36,90 E tem o cupom de desconto aqui da minha amiga Que eu vou deixar aqui no box de informação já do espaço da minha amiga Ednalda Que dando 20% de desconto, você vai ter um desconto maior ainda, né Então vai sair por um preço bem legal Então o que é que mudou, Milena, nessa fórmula nova, né O que é que mudou aí? Mudou a caixinha na embalagem Mudou aqui o rótulozinho Que antigamente era um rótulo bem simplesinho Ó, ele só vinha dizendo assim E agora ele já vem com mais informações aqui Dizendo que é um tônico de crescimento Que fortalece os fios E é anti-enfraquecimento, né Então, é justamente isso que eu tô falando pra vocês O óleo de patauá, ele tem um alto poder de penetração Então ele vai ajudar Ele vai contribuir com a saúde do couro cabeludo Então qual a diferença da fórmula? Assim como na fórmula da máscara de Murumuru Não tem alteração nenhuma aqui na fórmula, tá? Vem com igual teor de ingredientes A diferença é que a Natura, com essa reformulação Ela falou que colocou mais ativos naturais, né Então, por exemplo, o ativo principal aqui é o óleo de patauá Ele continua vindo lá no comecinho da posição Mas qual a diferença, né? De um pro outro Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver Ó, deixa eu sacudir esse aqui primeiro, ó Ele é fluido, tá vendo? Bem fluido E esse aqui, ele já é um pouco mais denso Deixa eu agitar aqui os dois juntos pra você Ó, esse aqui mais fluido E esse aqui mais denso Então a mudança principal é realmente no teor Na quantidade de óleo É tanto que, eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem Esse aqui, ele tem uma coloração um pouco mais turva Do que a coloração desse outro aqui Qual foi a grande diferença que eu percebi, né? Assim, principalmente em relação à cor Quando a gente vê que um líquido que tem óleo Ele é mais turvo Significa que ele tem uma presença maior de óleos Quanto mais transparentezinho Menos quantidade de óleo ele vai ter Então esse produto aqui, ele já veio assim Já mais turvo E a diferença principal que eu senti de um pro outro Foi em relação realmente a essa turbidez A sensação na mão, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra você A emoliência do antigo Ele escorre ali bem rápido Tem um cheiro maravilhoso Um cheiro verde fresco E agora o do novo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Bem aqui Na lateral Em relação ao novo Ó, tá vendo que ele escorre bem mais devagar Do que o outro que já tá aqui na pontinha Ó Nossa, o cheiro é muito bom Muito bom E assim, qual a sensação? Qual a diferença da sensação? A sensação na mão Quando eu faço assim Com o antigo É uma sensação mais de aguinha Sabe? Aquele tônico assim Mais fluido Já com esse aqui Eu faço assim Já sinto mais a presença do óleo Então comprovando que realmente A natura caprichou aqui Na quantidade de óleo de patauá Mas Milena Por vir assim Uma quantidade tão grande De óleo de patauá Isso não dá uma coceira Isso não dá algum Alguma sensação desconfortável No couro cabeludo De jeito nenhum O que acontece Essa versão aqui nova Por ela ser mais oleosa Eu sinto Que deixa o couro cabeludo mais oleoso Assim, eu vejo que realmente Ele dá uma encharcada No couro cabeludo Sabe? Mesmo aplicando pouca quantidade Já esse aqui Ele dá Mas se você colocar muito Então se você coloca bem pouquinho Só mais no couro cabeludo Você espalha No outro dia Se você quiser Não lavar de manhã Se quiser ir trabalhar Tranquilamente você vai Mas esse outro aqui Eu já senti Que ele deixou O meu cabelo A raiz do meu cabelo Já mais grudadinho Então comprovando mais uma vez A presença maior Do óleo de patauá Nessa Nessa Fórmula nova Então qual a diferença De rendimento Percebi também Diferença de rendimento Porque esse aqui Ele se vai mais rápido Muita gente inclusive Falou do rendimento Nossa, mas ele vai muito rápido Ele vai embora muito rápido É um produto muito caro Né A gente tem cupom de desconto Não tem mais desculpa E esse aqui Eu já sinto assim Que eu aplico Se eu fizer assim No meu couro cabeludo Aqui Se eu fizer assim Essa divisão No meu couro cabeludo Eu vou aplicar ele aqui Pra vocês verem Ó Eu faço assim E como eu tô Com minha cabeça mais baixa Uma forma de eu fazer O produto render mais Mais ainda É fazer essa aplicação Assim ó Pronto Nessa linha aqui Apliquei três gotas Gente Três gotas Se eu continuo Com a cabeça assim Essa gotinha que veio daqui Ela vai lavando Toda essa parte Do couro cabeludo E aí eu vou aplicando Aplicando, aplicando E no final Eu faço aquela massagem De segurar Esse couro cabeludo Pra ajudar aí Na absorção do produto Ou eu faço isso Ou então Se eu tiver com o cabelo Mais molhado Se eu tiver com o cabelo Um pouco úmido Né Eu pentio bastante Com a minha Aquela minha escova Tangle Teaser Ou qualquer escovinha Que você tenha Que você veja Que traz aquela sensação De aumento De circulação Você pega a sua escova Passa, passa, passa Passa E depois você vai aplicar O tônico aí Que o seu couro cabeludo Já vai absorver Então eu faço isso E aí depois eu faço a massagem Então em relação Ao rendimento Eu sinto que esse produto Aqui ele tem um rendimento maior Porque ele é mais oleoso Então eu coloco Três gotinhas assim Numa linha Feito essa Eu faço Tum, tum, tum E aí eu já vou E aí eu já sinto Sabe Que o couro cabeludo Ele já fica mais emoliente O outro não O outro deixava o couro cabeludo Assim mais acetinado Vamos dizer A sensação mais acetinada Já esse aqui Deixa uma sensação mais oleosa O que fica mais fácil De espalhar Quando você vai fazer a massagem Então sim Em relação ao rendimento Eu senti Que essa versão nova Trouxe um rendimento Ainda maior Pela presença Que você consegue Sentir aí Do óleo Então são essas Minhas primeiras impressões Não tenho como falar Agora nesse exato momento Em relação ao crescimento Capilar Porque realmente É um Eu estou testando aqui Um outro tônico Estou testando aquele Da Nioxin Para trazer para vocês Mas assim que terminar O da Nioxin Que eu trouxe a resenha Eu vou Encarnar de novo aqui No tônico de patauá Da Natura Porque eu tenho certeza Que se ele está Mais forte em relação Ao óleo de patauá Com certeza ele deve estar Mais forte Aí em relação A força do tratamento Então assim Não sentir De nenhuma forma Nenhum desconforto Nenhuma coceira Nenhuma ardência Nada É um produto Que não contém Aquela quantidade De álcool Aquela quantidade Alta de álcool Que você sente Que o couro cabeludo Fica ressecado Não Ao contrário O couro cabeludo Fica emoliente Vai deixar O seu couro cabeludo Mais oleoso Ao ponto de fazer Casquinha Acne Não Da vez que eu testei Esse produto aqui Uma semana seguida Eu não senti De forma alguma Que o meu cabelo Ficou com caspa Que ele ficou Que o meu cabelo Ficou coçando Não A sensação A mesma sensação A quantidade de cheiro Milena mudou Não mudou nada Em relação ao cheiro O cheiro não ficou Mais forte do que o outro Não Nem se preocupem com isso Então é um produto É um tônico de enxágue Que você usa uma noite antes De preferência A noite antes De você fazer De você lavar O seu cabelo A Natura recomenda Que você use Dia sim Dia não No caso Noite sim Noite não Acho que fica mais confortável Para a gente dormir Se você é aquela pessoa Que sente muito Sabe a noite O cheiro Você usa de dia E quando for a noite Você lava o seu cabelo Que está tudo tranquilo Espero que você tenha gostado Da minha resenha Se você gostou Deixa aquele like Não esquece de deixar meu like Porque isso ajuda muito Aqui no crescimento do canal Se você está chegando aqui agora Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Já se inscreva Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito Do meu conteúdo Muito obrigada Por assistir Gente Mais esse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau